São três horas da manhã, gente. Eu tô saindo de casa agora, com a minha malinha pronta. Só com a roupa do encontrinho aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o meu dia todinho nesse dia que vai ter encontrinho, tá bom? A gente vai pegar um avião agora. A Joyce e Valentina estão chegando aqui pra gente poder partir pro aeroporto. Eu acho que esse dia vai ser muito top, sério. Eu vou viajar de avião. O encontrinho vai ser um show. Desculpa por aparecer assim tão bonita, mas daqui a pouco, ó. Tudo bem, criança? Se na hora de criança tá acordada não, tá? Valeu. Tchau. Bora, tchau. Chegamos no aeroporto. Nossa, que princesa já de manhã, nossa. Tirou da calcinha. Uma iluminação dessa de madrugada aqui, ó. Brilhando com uma coisa aqui de uma basezinha pra depois dar uma ajeitada na cara. Ah, tá certa. Vamos fazer o chiquinho aqui, Ana. Vamos. Vergonha, gente. Que vergonha, meu Deus. Vai quebrar, eu nem conheço. Vambora, gente. Vamos entrar nesse lugar aqui, que é o negócio que fica o avião lá dentro, ó. Nesse cantinho. Pega, pega. Vai, vai sair. Pega. Ô, meu Deus. Cafézinho da manhã chegou. Obrigada, Chia. Meu hambúrguer vegano totalmente saudável. Aham. Esse aqui é o teu, cafézinho. Chegamos aqui, ó. Na porta do avião. Eu tô dormindo em pé, tá? Eu acho que eu vou dormir a viagem todinha. Ai, meu Deus. Eu sinto que eu não me quero fazer o mesmo. Valentina, sem medo nenhum, não escolheu ir na janela. O dia tá amanhecendo, hein? Vamos com Deus. O dia tá amanhecendo. O dia tá amanhecendo. Chegamos, gente, aqui em terra são paulenses. Aí, vamos esperar agora que o senhor Carlos, né, que tá chegando. Cinco minutos, ele chega. Ele vai levar a gente pro shopping. Cara, são sete e meia da manhã. Você sabe que a gente tem sete e meia da manhã, gente, não pro shopping. Tipo, esse shopping tá fechado. E... Já tem gente lá esperando a hora do shopping. 60... Fala quantas pessoas? 60 pessoas. Gente, eu encontrei só 2 horas da tarde. Tem 60 pessoas no shopping. É surreal, é surreal. Eu tô chocada. Olá, seu Carlos. Bom dia. Eu tinha colo... Obrigada, seu Carlos. Bem-vindo. Ai, Dom. Eu tô grávida. Posso tirar o copo de você? Finalmente no shopping. A gente tá vindo pra administração. Aqui na administração a gente vai se arrumar. A gente não deram. A gente não já até ganhou um presente. Chegamos. Obrigada, tá? Tô me sentindo muito, sério. Deixaram aqui, cara. Mas tem até docinho, galera. Olha que delícia. Pro dom. Só pro dom. Pão de queijo. Biscoitinhos. Tu quer pão de queijo? Come bastante, perfeito. Um suco gigantesco. Ai, moçoquinho de muruco já. Ai, moçoquinho de muruco já. Ai, moçoquinho de muruco já. Diretamente do Rio de Janeiro. Só pra dar um abraço aqui. Tá cansado? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Nós vamos distribuir pra todo mundo essas alufadinhas aqui, ó, gente. Da grande gente. E o que a gente tá fazendo? Autrografão. Tem pra menina, tem pra menino. Eu, crente, crente, quero apenas isso. Chegou isso. Tchau. São 1h46, o encontro vai começar duas horas. Gente, agora eu vou começar a me arrumar, né? Eu vou trocar de roupa e botar um vestido, tá? Valentina tá lá no banheiro já se arrumando. Uau! Prontíssima, gente. Pra começar o encontrinho. Cara, os seguranças já chegaram aqui, só na porta. Ai, eu odeio. E a gente vai com eles, né, Vale? Sim, sim. Bem seguras. Dom tá bem seguro. Né, Paty? Com certeza. Será que tem bastante gente? Como é que tá lá em cima, gente? Tá loucada. Tá loucada. Tá o quê? Ela tá doida pra ver você. Eu quero ver qual é o encontrinho que você não vai chorar, Vico. Olha o nariz vermelho, gente. Tudo pronto? Vambora, vambora. O elevador tá subindo. Nossa, cara, eu tô nervosa. Se preparem. É aqui, é aqui. É aqui. É aqui. Obrigada, obrigada. 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 A cara dele. Vamos começar as fotos? Vamos. 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 É hora de voltar, gente. De ir embora. O encontrinho foi muito top, galera. Agora a gente tá saindo muito de dentro. Tem que sair de alguma forma, né? É segurança. É segurança. O que tá sofrendo mais. Vamos lá, vamos lá. Acho que já foram embora, né? Tchau. 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 Chegando aqui na salinha, quem tá na cadeira de rodas? Pois é. Vocês sentiram falta dela, gente. A menina não passou mal vindo na viagem, Joyce. Foi direto pro hospital, né? Cara, que teu olho tá um pequeno e um grande. Tá tudo certo, graças a Deus. Aplausos. 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 Aplausos por esse trabalho incrível de vocês. Obrigada, gente. Ó. Segurança tem que ter cara séria, gente. Tem que ser séria. Tem que ser séria. Não, mas eles não conseguem. Mas vamos nós. Eu estou levando uma maçã pra casa, gente. É nesse clima aí que a gente volta pra casa. Ninguém entendendo nada. Tadinha. Bora, Vale. Vale. Avião aí esperando a gente. Passando na frente de todo mundo. Eita. Meu Deus. Tirando a parte que a Julie tá enjoada, gente. O encontro foi perfeito. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Tudo perfeito. A loja da grande gente tá linda também. Tá linteando. Não gosto de mim. Acho ruim. Papagala Luz. Vamos pra casa do Deus. Eu vou viajar de avião. Voar, voar, subir, subir. Eu vou viajar de avião. Voar, voar, subir, subir. Julie chegou bem no Rio de Janeiro. Graças a Deus a gente melhorou muito, né? Tá muito melhor. Sim, gente. Coloquei um pouco pra fora. Vomitou. Vomitou dentro do avião. Não, não mostrei não. Não precisa. Ninguém quer ver essas coisas. Ela vomitou e melhorou. Fica bem, tá? Você e o bebê. Tchau. Beijo. Te amo. Já cheguei. Tô aqui matando a saudade do meu irmão. Ficou muito feliz, galera, de ver que a mamãe chegou. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso encontrinho, gente. Um beijo e até o próximo. Vamos fazer. Fui, John. Fui.